Tuf! Dá a boca com o programa lá e começar! É o Eggman! Eu pergunto o que aconteceu com o Sonic. Eu estou terminado. O Caos foi derrotado, e agora meu Egg Carrier é arruinado. Não importa. Eu vou destruir Station Square, de qualquer forma. Se esse missile está lançado... Você está pronto? Fie! Não! Não! Foi um desfile! Eu não acredito! Ah! Eu vou lidar com isso! Oh, não! Eu fico com essa missile antes de ele detoná-lo! Ah! Eu vou lidar com isso! Ah! 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 Se é Baholhe! Ah! 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 Ok, Eggman, levá-lo! Você acha que você pode continuar comigo? O que? Ele está morto? O que? Ele está morto! Ele está morto. Olá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.